O ministro Blairo Maggi acompanhou uma fiscalização do Ministério da Agricultura em um supermercado de Brasília, onde foram recolhidas amostras de carnes. O ministro aproveitou para conversar com consumidores e garantiu que a carne brasileira é de qualidade e que pode ser consumida sem medo. Vocês podem consumir tranquilo, nós garantimos a qualidade. O ministro da Agricultura também conversou com senadores das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e Assuntos Econômicos. Na audiência, Blairo Maggi explicou o porquê os 18 frigoríficos que tiveram as exportações de carnes suspensas continuam vendendo seus produtos nos mercados brasileiros. Nós fizemos essa diferenciação não porque o mercado externo ou o mercado interno sejam diferentes, é porque no mercado interno, nós com a nossa legislação, com a nossa caneta, com a nossa disposição, nós podemos intervir no momento em que quisermos. Podemos suspender, podemos deixar produzir, podemos retirar os produtos do mercado. Quer dizer, é um controle que está sob o nosso comando. O ministro reafirmou que a reação do mercado internacional às denúncias de fraude envolvendo frigoríficos e fiscais do Ministério da Agricultura preocupam o governo, que faz um trabalho de esclarecimento com cada um dos países importadores. Nós fizemos um comunicado geral a esses países e agora estamos recebendo individualmente, cada um deles fazendo seus questionamentos, quais são os problemas, e nós estamos então informando também muito transparentemente o que aconteceu no Brasil, os casos que tem e como é que nós estamos resolvendo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que também participou da audiência, mostrou aos senadores a importância da carne para a economia. Segundo o ministro, em 2016, as exportações de carne renderam ao país 13 bilhões e meio de dólares. Dos 21 frigoríficos investigados, que estão hoje sob investigação especial do Ministério da Agricultura, apenas 4 exportaram carnes em 2016. O total das exportações dessas 4 plantas foram de 124 milhões de dólares, o que correspondeu a apenas 0,9 do total de exportado de carnes do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo, de afirmar aqui perante a Comissão de Agricultura e de Assuntos Econômicos, de que esse é um problema, ou o problema que aconteceu é um problema localizado, um problema pontual, um problema de desvio de conduta de servidores, e que nós apoiamos a investigação da Polícia Federal, desde que feita dentro dos critérios que devem ser feitas, com técnicos, com todo mundo que conheça os regulamentos, conheça separar uma conversa do que eu acho que pode ser, do que efetivamente é.